Música Falta de cal, o goleiro Felinho, ex-13, botou para o escanteio. Na sequência do lance, Val Araguaia faz 1x0, 13 de cabeça. Comemoração do Val aí. Vamos dar uma olhada de novo como foi o gol. A saída errada do Felinho, a comemoração, homenagem aos 40 anos de Celso Teixeira, comemorados ontem. O Atlético estava gostando do jogo. Primeira cabeçada foi de Lanzinho. Nessa jogada, Jarle chutou da entrada da área, perto do gol do Luciano. E o árbitro, Clemildo Gomes, complicou o jogo para o lado do 13. Distribuiu cartões amarelos. O Atlético continuava pressionando e o Luciano espalmou essa bonito. Olha essa jogada, o passe açucarado do Everaldo. O Val Araguaia domina, invade a área, dribla o zagueiro e bate na saída do Felinho. 2x0, Galo, golaço do Val. Comemoração com o companheiro Doriva. Driblou o zagueiro, bateu na saída do Felinho, fez um golaço. 2x0, foi para a galera. O 13 continuou pressionando. Doriva dominou na entrada da área e bateu para a defesa do Felinho. Ainda está agarrando bem o Felinho. Neste lance aí, o Mazinho, o jovem Mazinho invadiu a área, foi derrubado. Pênalti que o árbitro, Clemildo Gomes, marcou. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Ele invadiu a área, foi puxado por cima, levou um totózinho por baixo também. Everaldo cobrou o pênalti e fez 13-3 a 0.